Justamente para falar um pouquinho mais a respeito desse movimento, a respeito dessa autorização e ratificação por parte do Banco Central, a gente vai falar com o sócio da EQI, Juliano Custódio, já está aqui conosco no BMC Marketing. Juliano, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer falar contigo. Tudo bem, turma? Feliz de estar falando com vocês, o Felipe é a primeira vez que eu falo, mas o Saravalho e o Cabral são amigos de longa data, já dividimos as trincheiras juntos em algum momento nesse mercado financeiro. Muito bacana, Juliano, a gente fica muito agradecido pelo tempo e pela disponibilidade de falar aqui com a gente, um prazer. Queria saber, a gente trouxe essa grande notícia para a EQI, queria saber o que muda no game agora, qual que é o desafio de sair de escritório de investimento, passar a ser uma corretora competindo com XP, com BTG, grandes nomes do mercado, o que muda nesse game a partir de agora? Eu ainda brinquei na entrevista que eu dei para o jornal agora há pouco, falei que a gente estava jogando Série A, e agora a gente começa a jogar Champions League. Então, eu estou amadurecendo essa ideia fazem três anos já, desde que a gente começou esse projeto junto com o BTG, o BTG financiando esse nosso sonho, essa nossa ideia. E eu acredito que, obviamente, a gente não tem o mesmo poder financeiro dessas duas instituições, que são muito grandes, e respeito às duas, obviamente. Mas a gente tem alguma coisa que é o modelo de negócios, o poder de franquia, foi o que fez a gente conseguir sair de um escritório numa cidade pequena, de nem 200 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, para figurar entre os maiores do Brasil. Foi a nossa capacidade de gerar franquia, de gerar modelo de negócio. Então, a gente quer atrair parceiros para a nossa corretora, montar um canal de B2B a respeito do que a XP fez, do que o BTG fez depois. Dessa vez, não só plugando eles na plataforma, mas entregando o nosso modelo de negócios para eles, assim como as grandes franquias no mundo fazem. A ideia, Juliano, é corretar a BMF e Bovespa também, kit B3, ou só ativos de prateleira? Não, tudo que a gente tem direito. Então, a partir de segunda-feira, é a promessa da Bolsa que segunda ou terça-feira a gente já está no ar, já operando o BMF e Bovespa, direto na B3 e na BMF. A gente vai ser uma corretora PN, que é uma corretora por negociação, não é uma corretora PNP, que seria uma corretora por negociação plena. Ou seja, a nossa ligação com a Bolsa vai ser através do BTG. Então, a custódia vai estar no BTG, a liquidação é feita pelo BTG, ou seja, os clientes vão fazer toda a operação pelo BTG. A plataforma que já está pronta, já está funcionando, já está tudo certo. Então, a gente vai entrar, vamos dizer, no caminho que o BTG já trilhou ali para operar na Bolsa. Então, no D1, as pessoas já estão operando da mesma maneira que estão operando hoje no BTG. Muito bom. Juliano, primeiro, como um bom analista, falo sempre parabéns pelos resultados dentro de uma reunião. muito bacana acompanhar essa história. E aproveitando, se você puder apresentar aqui para a gente um pouco dos diferenciais, o que vocês trazem de novo. E no sentido, até... Eu vou dar um exemplo aqui, mas um projeto que eu acompanho de vocês, muito bacana, que foi a incubadora de gestoras, de assets, que vocês têm feito muito forte esse trabalho. Mas o que vocês trazem de novo? Revolução, tecnologia, atendimento, serviço, distribuição, agora nessa nova fase? A gente cresceu no mercado justamente com a utilização de tecnologia. Mas eu acredito na tecnologia não como um substituto do ser humano. Eu acredito na tecnologia como uma ferramenta para aumentar a produtividade do ser humano. Então, eu continuo acreditando que os agentes de investimentos vão ser importantes, principalmente para aquele cliente de mais de 45 anos de idade, profissional liberal ou empresário, que ele não vai ficar no dia a dia estudando como nós estudamos. Ele precisa de alguém que ajude ele a fazer isso. E ele precisa de alguém para segurar na mão dele nos momentos de crise, principalmente. Alguém para ajudar ele a pensar a aposentadoria dele. Alguém para ajudar a pensar com ele o futuro da família. Alguém para ajudar ele a planejar com ele. Agora, a gente precisa fazer com que esse cara seja mais eficiente, atenda mais pessoas e atenda pessoas de uma maneira melhor. E é para isso que a gente usa a tecnologia. Então, a tecnologia está aqui para impulsionar o ser humano. Então, o nosso assessor de investimentos aqui na corretora, ele é mais eficiente do que os outros, porque ele tem uma tecnologia pesada para atender ele. A gente começa, os primeiros dois anos, usando toda a tecnologia de fronte, ou seja, toda a tecnologia que o banco, toda a tecnologia que o cliente usa, vai ser a tecnologia do BTG em white label para nós. O que a gente vai ter de diferente, e a gente já está trabalhando isso há cerca de dois anos, primeiro é uma carteira, quando se trata de produtos, primeiro é uma carteira de fundos que os grandes bancos não têm, ou seja, a gente incubou muitos bons gestores que não tinham capacidade comercial. Muitas assets morrem porque você tem bons gestores que são bons de ficar hora homem tela, o cara é bom de tela, o cara é bom de escolher ativo, mas não necessariamente ele é bom de captar recursos. Então, a gente está, a gente incubou muitos bons fundos, muitas boas assets com a gente, e a outra parte, a gente montou uma operação de DCM aqui, o nosso banco de investimentos está funcionando muito bem, e a gente quer ser o banco de investimentos do middle market no Brasil. O que acontece? Grandes corretoras e grandes bancos, eles não conseguem olhar para dívidas menores do que 300 milhões, 400 milhões. Então, tem muita empresa muito boa, um balanço muito bom, empresa de dono, empresa bem gerida, que precisa de dívida de 50, 60, 70 milhões. Essas empresas têm dívidas consideradas em empresas high yield, só que muitas vezes elas têm balanços tão bons quanto em empresas high grade. Então, a gente tem toda uma gama de produtos de crédito, toda uma gama de CRI, CRA, de debêntures, de empresas de middle market, que não são atendidas pela Academia Lima. Existem grandes empresas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, na Bahia, no Ceará, que não conseguem acesso a crédito estruturado. E a gente está indo entregar esse crédito para essas empresas. E esses produtos têm rentabilidades muito, muito grandes para o investidor, garantias muito fortes. Só que, obviamente, dá mais trabalho para fazer. E só empresas que estão chegando no mercado se dão ao trabalho de ir atrás desses créditos. E é o nosso caso. E isso está sendo um diferencial muito forte para o nosso cliente. Então, o nosso cliente tem conseguido tomar esses créditos, comprar esses produtos de crédito nos últimos dois anos. A gente passou por esses dois anos sem nenhum default, sem nenhum atraso em nenhum desses produtos de crédito, porque, como eu falei, são empresas muito boas, só que estão fora do radar por serem empresas de médio porte. Juliano, uma das coisas que atrapalha o mercado de emissão de bonds, dívida, é custoso. Emitir uma debêntura é custosa, porque é uma burocracia, CVM, banco e etc. Como é que vocês estão conseguindo amenizar isso numa empresa pequena, que às vezes o problema dos grandes não pegarem uma empresa pequena é que é tão custoso o processo que ele para para pensar, pô, vou demorar seis meses para captar e vou ter que gastar essa grana toda no meio do caminho. Então, como vocês estão tentando resolver esse problema de encurtar tempo, que é uma coisa, às vezes, fundamental para o caixa da empresa, e baratear o processo? É isso, de vez em quando eu brinco aqui que as pessoas fazem essa pergunta para mim, eu digo para a situação de contar, vou ter que te matar, brincadeira. Mas, no que a gente é bom aqui, a gente conseguiu competir com São Paulo, conseguiu competir com o Rio de Janeiro devido ao uso de tecnologia. Então, a gente tem esteiras e processos muito bem feitos e muito bem organizados aqui na empresa. Então, a gente fez uma esteira para entregar crédito, uma esteira de DCM que ela é muito rápida. Então, hoje, a gente consegue fazer todo esse processo em cerca de 60 dias. A gente já fez operações em 45 dias. Então, é muito rápido e a gente consegue fazer barato porque tem uma esteira eficiente e a gente tem contratos também meio pré-definidos. O cidadão, a empresa que está tomando crédito do outro lado, ela monta um quebra-cabeça de... um quebra-cabeça de cláusulas e não pode sair muito daquilo porque é assim que a gente faz ficar barato e é assim que a gente faz ficar ágil. Que aí os contratos já ficam meio que pré-aprovados e é muito mais rápido de acontecer. Então, a gente tem uma esteirinha de processo aqui. Eu sou... Nós somos uma empresa de 1.060 pessoas. dessas 1.060, quase 600 são engenheiros. Então, é uma das maiores empresas de engenharia do Brasil aqui. Então, nós somos uma empresa de mercado financeiro formada em sua grande parte por engenheiros e a turma que gosta ali do quadradinho, do processo. Então, essa aqui é um pouco da nossa história. Fechou. Boa. Juliano, eu queria aproveitar um pouquinho o que você falou a respeito da tecnologia das pessoas de uma empresa pequena ter esse crescimento e essa possibilidade de entrar e ganhar algumas competições em locais específicos e estratégicos. Eu queria saber vias de crescimento. Como que você vê um crescimento? Como que você vê para onde que cresce? Como cresce? E, claro, que agora o primeiro passo foi dado, mas já imagino que deva ter bastante coisa em planejamento para conquistar novas marcas. A gente começou atendendo o varejo alta renda. O nosso mercado pode ser dividido em três. O varejo, o varejo alta renda e o private. Então, a gente começou fazendo o varejo que o varejo estava sendo descartado pelos grandes bancos. O varejo alta renda sempre foi muito mal atendido nos grandes bancos. Então, a gente começou por esse varejo alta renda e a gente foi ganhando a turma do private ao longo do tempo e hoje a gente já está conseguindo atingir a turma do wealth. E conforme a nossa tecnologia foi melhorando e a gente foi fazendo com que as pessoas fossem capazes aqui de atender cada vez mais clientes e mantendo qualidade, hoje a gente começou com réguas de contato humano, porém tech touch ou low touch e a gente está começando a invadir o mercado do varejo que eu acho que é a próxima fronteira. O varejo é mal atendido em investimentos ainda e muito mal atendido. E o varejo tem um terço do dinheiro do Brasil. O mercado brasileiro é mais ou menos um terço no varejo que são pessoas que têm até 50 mil reais de investimentos. Um terço no varejo alta renda que são pessoas que têm de 50 mil até um milhão de reais e tem um outro terço de pessoas que têm mais de um milhão de reais. Obviamente o volume de pessoas é bem discrepante de cada um desses terços. Agora a gente quer começar a botar o pé no varejo porque o varejo tem muito dinheiro mas você precisa de muita tecnologia para atender. Maravilha. Saravalli. Juliana, uma pergunta que até a gente acabou de sair alguns dados da Anbiman em relação ao primeiro semestre e a gente vê uma sucessão de saques ainda olhando para o semestre de todos os fundos fundos multimercados fundos de ações e uma parte disso a gente sabe que está entre aspas voltando para os bancões vamos dizer assim. Qual que você acha que é o desafio e às vezes até o investidor assim aquele desafio de o investidor sempre acaba vendendo na baixa enfim acaba perdendo oportunidade qual que você acha que é o desafio e associando um pouco também do lado educacional que sempre também foi muito a origem de vocês. A gente está tentando contar para as pessoas agora que elas deveriam estar voltando já faz um tempo já mas elas deveriam estar voltando para a bolsa. Então o prazo correto a gente não sabe mas normalmente quando a gente começa a ver inclinação para baixo de taxa de juros a gente começa a ver bolsa subindo e as pessoas deveriam estar trocando mas normalmente elas deveriam estar trocando quando a gente está perto do fundo do poço ou está ali alguns metros dele. O que a gente vai fazendo é colocando as pessoas lentamente nos negócios de renda variável mas sobre o fluxo para os bancões os bancões devido a todo o problema de crédito que aconteceu a turma estava com basileia ruim e estava precisando captar e como o nosso mercado de independentes andava tirando muito dinheiro deles ao longo dos anos eles começaram a subir as taxas todos aqueles produtos como ligues como LCIs LCAs eles começaram a subir taxas e ficaram bem competitivos e o ser humano médio a gente brinca aqui que é o seu Alcides o seu Alcides o seu Osvaldo o homem médio com a Selic em 14 se ele puder ganhar 14 ele fica muito feliz mesmo que eu ofereça CDI mais 3 para ele quando ele pensa 14 contra 17 ou 14 contra 16 ele pensa assim esses 2% a mais por ano eu não vou me dar o trabalho por isso porque eu já estou ganhando mais de 1% o brasileiro gosta do 1% e ele sente a segurança do bancão agora quando o juro começa a ir para 7 8 e eu ofereço CDI mais 3 para ele a diferença de 7 para 10 ela começa a ser relevante para o investidor ele começa a dizer puxa o banco só está me dando 7 e esse cara aqui está me dando quase 1% ao mês que é o que eu tanto gosto então o juro mais baixo vai fazer esse fluxo virar porque o investidor ele não sente o mesmo rush a mesma necessidade de correr para trocar um investimento pelo outro de 14 para 16 ou 14 para 17 mas de 7 para 10 sim daí ele começa a ficar nervoso porque é quase 50% a mais do que ele está ganhando no bancão é por isso que o juro o juro baixo é muito bom para o nosso mercado e o juro alto não gera a mesma pressa nos clientes trocarem de uma instituição maior para uma menor deixa eu te fazer uma pergunta aqui a Coreia do Sul quando acabou a guerra ela era devastada como é que ela conseguiu virar a Coreia do Sul de hoje com educação e depois ela progrediu a EKI teria chegado nesse topo sem aquela base educacional forte lá de 15 anos atrás Ah não Ah não acho que assim a a coisa mais certa que eu fiz na minha vida foi ter montado o nosso blog eu eu só consegui chamar atenção do mercado chamar atenção das pessoas gerar confiança nas pessoas porque em 2013 eu resolvi começar a entregar conteúdo financeiro de graça na época inclusive que eu montei o blog o blog era gratuito eu recebi ameaças porque os blogs de investimentos antigamente você tinha que pagar pelo conteúdo eram todos cursos pagos e eu cheguei dando informação de graça eu sofri muito sofri muito xingamento na internet na época mas as pessoas começaram a nos seguir a gente foi falando a coisa a coisa certa a gente foi contando informação que as pessoas podiam usar em qualquer lugar podia usar comigo também mas podia usar em outra corretora podia usar no próprio banco e as pessoas foram tomando confiança pela nossa conversa ainda assim hoje em dia se tu falta de ser influencer acho que eu fui um dos primeiros influencers de mercado financeiro no Brasil em 2013 já tinham alguns obviamente mas eu fui um dos primeiros a falar de renda fixa na época e eu acho que foi isso que fez com que as pessoas confiassem elas ok eu gostei do que esse cara está falando vamos fazer um teste pegar um dinheirinho aqui e vamos investir com ele para ver e as pessoas foram vendo foram gostando foram sentindo confiança mais pessoas foram falando e quanto mais pessoas foram falando mais ficou lugar comum investir fora dos grandes bancos e daí a gente criou esse mercado maravilhoso que todos nós estamos hoje maravilha perfeito Juliano muito boa essa conversa agradeço muito pelo tempo aqui para bater esse papo com a gente por gentileza deixar suas considerações finais aqui para a audiência fica à vontade eu queria só agradecer a todo o público a gente tem quase 70 mil clientes que investem com a gente a gente tem todo um mercado financeiro que eu tenho certeza que torce com a gente porque a gente há 3 anos atrás a gente criou uma pequena revolução eu sei que o mercado todos torce por nós a gente sempre tratou o mercado financeiro inteiro os colegas com muito carinho quero agradecer o apoio de todo mundo e eu quero que você que é investidor sabe que com a IKI você vai ter um parceiro sempre honesto um parceiro que vai falar sempre a verdade para você às vezes nem a melhor verdade para nós e eu quero pedir desculpas pela minha cara porque eu passei boa parte da minha manhã chorando e abraçando as pessoas porque foram aí 15 longos anos para conseguir montar esse negócio que foi o sonho de todos nós aqui entreguei esse sonho para o meu time para as pessoas confiarem em mim quero agradecer também essa parceria imensa aí da BMC que a gente segue aumentando essa parceria aí vocês vão ver mais novidades de IKI BMC em breve aí na sua televisão perfeito e já deixou o spoiler aqui Juliano sensacional obrigado viu e de novo parabéns aí pela grande conquista um abraço valeu obrigado valeu tchau tchau isso aí Juliano Custódio sócio da IKI repercutindo aqui essa autorização para operar como corretora ratificada pelo Banco Central publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira Música 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 Tchau.